Então, meus amores, vamos a mais uma receitinha das delícias da Ivonete? Gente, como eu já falei, né, tá chegando as festas juninas, as coisas. Então, tudo que eu puder fazer pra colocar pra vocês que é tema de festa junina, que é pra gente fazer, agora nesse friozinho, eu vou ensinar vocês e colocar as receitinhas. Hoje nós vamos fazer um quentão de suco de uva, gente. É maravilhoso esse quentão, principalmente pra quem não pode beber bebida alcoólica, né? Então, como essa festinha é só de jovem moçada, eu vou fazer esse quentãozinho, tá? Que é de suco de uva puro mesmo. Então, vamos lá? Então, gente, o primeiro passo, ó, eu peguei essa vasilha grande que eu tenho aqui, porque tem que ter espaço. Depois você vai colocando na jarra, nas coisas, garrafa térmica, tá? Você coloca onde você desejar, depois que você fizer. Mas é bom ter espaço pra ele ferver bem. Então, nós vamos ligar o fogo, e eu vou colocar um quilo de açúcar aqui, pra ele queimar. Dá uma queimadinha, tá? Então, nós vamos aguardar um pouquinho, pra ele poder queimar. Ele dá uma chorada. Então, gente, olha que maravilha. Eu gosto de queimar o açúcar, porque ele deixa maravilhoso, saboroso o quentão, tá? Qualquer tipo de quentão, gente, que eu faço, de pinga, de vinho, de qualquer coisa, você queima o açúcar, pra você ver que sabor que dá. Então, agora eu vou colocar 150 gramas de gengibre. Essa gengibre, ela vai dar uma curtida aqui junto, ó, tá? Aí, ela vai soltar o aroma, o sabor. Que é isso aqui, gente, que faz a diferença do seu quentão. Eu faço aqui, todo mundo ama o meu quentão, ó. Abaixa o fogo. Daí, você vai acrescentar um pacotinho de cravo. E um pacotinho de canela. Dá umas boas mexidas, que é pra ele soltar o aroma mesmo. Isso aqui, gente, é dos deuses. Vocês vão amar esse quentão. E agora, nós vamos começar a colocar o suco de uva. Nós vamos acrescentar, ó, um litro e meio, cada garrafa dessa. Três litros de suco de uva. Nós vamos acrescentar. E vamos acrescentar três litros de água. Então, agora nós vamos acrescentar a água. E vamos deixar ferver mesmo. Olha como fica, ó. Agora nós vamos deixar ferver à vontade, gente. Quando ele voltar a começar a ferver bem, que estiver soltando esse açúcar, eu volto mostrar pra vocês essa maravilha aqui. Tá? Que é demais. Então, gente, olha isso que delícia. Maravilhoso, tá? Então, gente, esse é o quentão, tá? Quentão de suco de uva maravilhoso. Que vocês vão amar. Já ferveu bastante. Se você puder fazer ele um pouco mais cedo pra ele poder ficar curtinho a gengibre e pegando o sabor. Eu tô fazendo um pouco mais cedo pra de tarde. Aí você aquece ele depois pra você poder servir. Gente, é dos deuses. Maravilhoso, ó. Vou pôr um pouquinho aqui pra vocês verem. Que coisa linda que ele fica. Nessa carneca linda, maravilhosa do meu marido aqui, ó. Então, olha a cor. Você imagina o sabor dela. Eu vou tomar um pouquinho pra vocês verem. Dois deuses. Então, gente, esse é o quentão de hoje, a receita de hoje. Espero que vocês gostem, façam. Que é muito bom, tá? E não esqueça, gente, de lá se inscrever no meu canal pra vocês me ajudarem. Dá o seu joinha. Que é muito importante pra mim. Tá? E até a próxima receitinha, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.